Eu te convido para vivenciar comigo o estado meditativo. O estado meditativo é o estado de presença, onde você simplesmente inspira e expira lento e profundamente e se permite estar no aqui e no agora, com a mente tranquila, com a coluna ereta, que você possa destrutar desse momento presente, esse momento precioso. É um lapso do tempo. Um pequeno lapso do tempo, cada momento é um pequeno lapso do tempo. E é nesse pequeno lapso do tempo que nós podemos nos conectar às potencialidades, as possibilidades infinitas que o universo disponibiliza para nós a cada momento, para que nós possamos entrar na sintonia, na sintonia fina daquilo que nós queremos manifestar na nossa vida. Eu te convido a respirar lento e profundamente, se quiser feche os olhos e desfrute, apenas desfrute desse momento, dessa respiração, dessa energização do seu corpo, para que você se conecte às suas potencialidades, à sua capacidade de se renovar, à sua capacidade de se transformar, à sua capacidade de se reinventar. Eu te convido a olhar para você mesmo, para você mesmo e dizer que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu te convido a utilizar a sua própria autoconsciência, a sua capacidade inata de se auto-observar, de olhar para você mesmo, para você mesmo e tomar uma decisão, uma decisão firme de viver todos os dias da sua vida a sua melhor versão, a se conectar às possibilidades de ser uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais próspera, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa otimista. Acredite, todas essas possibilidades estão dentro de você e é você que atrai todas elas. e é assim que funciona a lei da atração, essa lei magnífica que nos proporciona a conexão direta com o universo de maneira consciente. E um dos segredos dessa lei é exatamente manifestar aquilo que você internamente muito quer, conectando-se através de uma sintonia fina com aquilo que já existe na dimensão espiritual da existência no campo quântico das infinitas possibilidades e que existe também dentro de você. Então, primeiro você acessa dentro de você, depois você projeta isso. O universo simplesmente faz, você é o mediador a mediadora entre o universo e aquilo que você deseja. Então, eu convido você a manter-se nesse estado de tranquilidade, de paz, para que você possa se conectar àquilo que você deseja muito. E como nós estamos completando cinco anos do nosso curso Salto Quântico, eu convido você a assistir a nossa segunda aula do nosso mini curso, onde eu estou detalhando passo a passo da lei da atração para que você possa mergulhar em autoconhecimento, para que você possa perceber o quanto essa lei é uma ferramenta poderosa de evolução e de autoconhecimento e que você possa praticar a meditação do estado de presença e tomar também um café quântico saudável para que você possa se prevenir das doenças, você possa rejuvenescer até e promover a sua saúde no dia a dia. Cuide de você, cuide do outro, cuide do próximo, cuide da natureza. Aguardo você na nossa segunda aula, aguardo você na prática da meditação do estado de presença, tudo isso é um presente que nós estamos proporcionando às pessoas que nos seguem e que você possa desfrutar e deixe depois o seu comentário para saber como você se sentiu depois. Um grande abraço e até lá!